Música Governo se dá o sério em vez de ir a setor educação Más que Timor-Leste, o Cunhã, tem a rua nulo, mas tem problema de educação na fato de ter preocupação do público. Lúlio Manorinha, no estudante Cira, tem a condição infraestrutura e escola, tem a condição favorável para o processo de aprendizagem. Dela-fície político, não ocorre em Cira, sempre qualia. Educação é uma sede chave para o desenvolvimento nação União, mas tem a realidade a condição escola, facilidade a escola, não o sistema de educação se dá adequado. Diretor-geral do Ministério da Educação, António Pires, declara, O Ministério continua a identificar a condição em Escola Sira Nebe At e o território Timor-Larantoma, onde está o plano de reabilitação. O Diretor Ney informa o processo de construção do projeto comunitário na Berra Lauda Down, e a construção da Escola Café Sira, atingindo a porcentagem nulo. Além da construção, nós temos grandes projetos. O projeto comunitário na Berra Lauda Down, implementa da Down Hamutuk Atus Rua Racing, Nebe Maiho Orsementu Jeral Stadu Tinan Rihun Rua Ruanuluresin Ida, Homo Tante Tokon Rua Liu. Laura Xavier, Dilma Suzeti, Jemen. E aí E aí Obrigado.